E o viralizou, gente? E quando o adulto acha que vai enganar a criança, olha o que acontece, vamos ver. Quem conseguir puxar os 100 reais sem derrubar a garrafa, vai ganhar esses 100 reais pra comprar de brinquedo, prometo. Pedro, você vai ser o primeiro que você é o mais velho. Ô Pedro, o Pedro não vai, papai, prender o H, papai. Aí colou a garrafa na nota. Não colhei nada, nem tira dele aqui, ó Pedro, pode vir aqui, ó. Não valeu, não... Muito bom, muito bom. Olha, você viu que demais? O menino, ele prendeu a garrafa, prendi nada, olha aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Não pôs a mão na garrafa? Não. Não deu a mão na garrafa? Quem tira... A ideia era quem tirar o dinheiro sem botar a mão na garrafa. O pai tirou a garrafa. Verena. Nãoundred. É isso aí.